Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula. A gente está estudando sobre oceania, as características, as questões geográficas, toda a situação, tanto física quanto social ou socioeconômica do continente oceânico. E a gente começou na outra aula, dentro dos vídeos, a gente começou falando sobre a questão do povoamento na oceania, toda a situação que está relacionada à população. Essa foi a primeira parte. Hoje a gente vai estar falando também sobre população, só que aí a gente vai estar falando sobre a composição dessa população na oceania. Na última aula, nós começamos falando sobre a questão, três questões importantes que estão aí como base para entender a questão da população da oceania. Nós explicamos que os primeiros a chegarem no continente, a gente vai diferenciar um pouquinho aí, em relação à Austrália, os primeiros a chegarem lá, os primeiros habitantes. Pelo que tem de relato, pelo que tem na história, diz que eles chegaram pela terra, por terra porque o nível do mar estava baixo, o nível dos oceanos, e aí ainda tinha possibilidade disso acontecer. E já nas ilhas que compõem o continente oceânico, os primeiros habitantes chegaram por embarcações que vieram da Ásia. E assim foi se dando os primeiros povos aí. Esses que chegaram, por exemplo, nas ilhas, têm-se a ideia de que eles chegaram a aproximadamente três ou quatro mil anos atrás. E só agora, depois de muitos anos do século XVIII, houve todo o processo de colonização. Os europeus, principalmente os europeus, colonizaram muitas terras. E o último continente a eles colonizarem foi a Oceania. Por isso, inclusive, que a Oceania é chamada de Novíssimo Continente. Eles só foram fazer entrar nesse processo de colonização no século XVIII. O James Cook chegou lá, através de uma viagem científica, onde se queria mapear o Oceano Pacífico. E, com a ideia de estudo, ele chegou contornando a Austrália, até chegar próximo ali da Nova Zelândia. E aí tiveram conhecimento desse território, isso no século XVIII. No final do século XVIII, eles já criaram ali uma colônia prisional. Permitiram que esse território ficasse ali. E aqueles que eram considerados malfeitores, que faziam mal, que eram malfeitores, eles eram direcionados a essa ilha como se ali fosse uma cadeia. Eles usavam essas pessoas que eram consideradas prisioneiros e colocavam o território da Austrália para ir ocupando. Por isso que se dá o nome de colônia de povoamento. E, assim como eles fizeram também com as terras que hoje formam os Estados Unidos. Eles botam o pessoal que eles acreditam que está incomodando socialmente, que não está concordando com o andamento das coisas dentro daquela sociedade, e tiram daquele meio ali. Mas aí enviam para lá de uma forma que acaba facilitando alguns desenvolvimentos. Então, eles fizeram isso com a Austrália. E isso no século XVIII. Já no século XIX, com a descoberta de ouro nessa região, eles começaram a enviar mais pessoas. Um número grande de imigrantes foi direcionado para lá. Não só enviado por alguém, mas aqueles que se interessaram também. Foram direcionados para essa região. E aí foi povoando cada vez mais essa região. E no século XX também passou por um processo. Que assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, alguns países que estavam arrasados, destruídos, sem possibilidade de se desenvolver, e a péssima qualidade de vida... Eles acabaram procurando um outro local onde oferecesse melhor qualidade de vida. E também se direcionaram para essa região. E assim a gente tem as duas visões aí. A visão dos nativos, aqueles que foram os primeiros habitantes desse local. E a gente tem aqueles que foram... Passaram pelo processo de colonizadores, né? E por isso são imigrantes, vieram de outra região. Mesmo esses que vieram como prisioneiros, eles vieram de outra região e já tinham uma população habitando ali. E quando foi passando o tempo, essas outras situações também fizeram com que a população fosse compondo ali o contexto daquele local. Fosse compondo todas as pessoas, né? O grupo de pessoas que habitam nesse local. Vamos ler um pouquinho sobre essa situação da composição da população na Oceania. O texto que a gente vai ler está na página 362. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Está aí a página. Então vamos lá. Composição da população na atualidade. Isso a gente está falando da Oceania. Deixa eu aparecer aí. Foi. A composição da população na atualidade. Vamos para o texto, né? A composição da população na atualidade é o tema aí. Vamos para o texto. A composição étnica da população da Oceania atualmente é resultado de seu processo de povoamento e colonização. Marcado pela influência tanto dos povos nativos como de povos europeus que colonizaram a região. A influência europeia é a mais significativa, sobretudo na Austrália e na Nova Zelândia, que foram colônias de povoamento e receberam muitos migrantes. O processo de povoamento que se seguiu permitiu o aumento da população branca nas ilhas neozelandesas, na Nova Zelândia, em função principalmente do incentivo aos fluxos migratórios das ilhas de Grã-Bretanha e da Irlanda em direção às ilhas da Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi dominada pelos britânicos em 1907 e conquistou sua autonomia em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. Assim como a Austrália, o país recebeu muitos imigrantes nesse período. Aí já está falando da mistura, a mescla de pessoas, a diversidade, de onde vem. Vamos ver a página 361, que vai falar um pouquinho desses dois povos. Tanto dos povos que habitam a Austrália, os povos nativos, como os povos que habitam a Nova Zelândia. Então, os povos nativos e a colonização. Os povos nativos da Austrália e da Nova Zelândia foram dizimados durante o período colonial. O massacre do povo aborígeno australiano foi o mais marcante e se deu, tanto em função de guerra como de doenças transmitidas pelos europeus, contra as quais esses povos não tinham nenhuma imunidade. Então, a gente tem aí, falando primeiro dos povos que habitavam a Austrália, que são os aborígenes, e durante muito tempo eles foram sacrificados, foram dizimados, porque todo país que vai colonizar um local, eles acabam tendo que ter algum método de dominação. E nesse método de dominação, eles acabam matando muita gente do povo nativo. Assim como aconteceu no Brasil, quando os colonizadores chegaram, encontraram os indígenas. Eles foram lá e queriam dominar os indígenas, quando eles não conseguiam de forma fácil, de forma que os indígenas se submetessem, eles iam lá e ou matavam, ou prendiam, ou escravizavam, faziam aquilo ali à força. De alguma forma, acabavam matando uma grande parte desses povos e eliminando esses povos daquela região e dominando todo o ambiente. Assim também eles fizeram lá nesse continente. A gente está falando aí principalmente dos dois maiores países e maiores territórios que tem lá, que é a Nova Zelândia e a Austrália. Vamos continuar. Além disso, o povo aborígena teve seu modo de vida profundamente alterado, em razão do processo de aculturação. Implementar a cultura europeia e acabar eliminando algumas coisas que fazem parte da cultura nativa. Então, processo de aculturação ao qual foi submetido. Em 1900, dos aproximadamente 750 mil aborígenes que existiam na Austrália, na época da chegada dos europeus, restavam apenas cerca de 100 mil. Os que habitavam a ilha de Tasmânia, ao sul da Austrália, foram praticamente exterminados. Já na Nova Zelândia, mesmo com a resistência do povo maori, em 1840, chefes maori foram persuadidos a assinar o Tratado de Waitangi, por intermédio do qual a soberania dos territórios e das terras maori foi passada à coroa britânica. Esse tratado foi seguido pela ocupação das terras férteis da ilha por colonos brancos. Os maoris se viram ameaçados e conflitos com os colonos ocorreram. Sua população correspondia a cerca de 100 mil em 1840 e foi dizimada para 40 mil no início do século XX. Então, houve toda uma eliminação dos povos nativos dessa região. Apesar de eles fazerem parte da composição da população que habita a Austrália e Nova Zelândia, houve uma perda muito grande desses povos. E mesmo ainda sendo uma área com uma população mesclada, eles perderam muito, sendo eles os povos nativos, os povos a quem pertencia a terra primeiramente. E por isso que a população desses dois povos, dessas duas etnias, que são grupos originários dessas terras, eles são um número pequeno e acabam tendo dificuldade, acabam tendo algumas complexidades por causa de todo esse processo que eles passaram e a eliminação de grande parte do seu povo. Hoje, algumas coisas estão mudando. A gente vai ler uma outra página aqui, 363, a gente vai ver que isso já está mudando um pouquinho nessa população. Então, vamos lá. Dinâmica da população. A partir do final do século XX e início do século XXI, de acordo com estimativas, as populações aborígenes da Austrália e maori da Nova Zelândia passaram a crescer gradualmente. Estima-se que existam aproximadamente 649 mil aborígenes vivendo na Austrália e 734 mil maoris na Nova Zelândia, a maioria na Ilha Norte. E vocês percebem aí, pelo número, para quem, para o grupo que chegou a ser exterminado, que tinha 100 mil e foi para 40 mil, que 734 mil já é uma vantagem bem grande, já é um número bem expressivo. E as coisas têm mudado cada vez mais. Vamos seguir. Atualmente, essas populações lutam pela preservação de suas tradições culturais e reivindicam o respeito de seus direitos. No entanto, tem-se visto uma nova postura do governo desses países em relação à maneira como a herança cultural dos povos aborígenes deve ser tratada. Vamos ver quais são essas diferenças e a gente vai ver aqui um destaque que fala um pouquinho desse grupo que são os maoris. Esse grupo maori, que tem origem na Nova Zelândia e que passa por esse processo, que foram dizimados, tinha 100 mil, passou para 40 mil, por causa dos governos que entram e devido a terem as culturas completamente diferentes, acabam querendo eliminar a cultura dos povos nativos. Porque a busca é dominá-los. E para dominá-los, acabam eles tendo que colocado a maneira que eles entendem que é melhor para organizar uma sociedade. E isso é prejuízo cultural, isso é uma tirada do direito daqueles que são os habitantes originários da terra. Então, vamos lá ver quais são as mudanças. O renascimento da cultura maori na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, os maoris tiveram seus territórios conquistados e seus direitos humanos violados durante o período colonial. No entanto, nas últimas décadas, a cultura maori vem renascendo e sendo impulsionada por políticas de inclusão e valorização. Eles estão, só um minuto do intervalo aí na fala, na leitura, eles estão conseguindo melhorar suas condições, né? Porque quanto maior o número, quanto maior os direitos dados a eles, quanto maior o respeito destinado a eles, eles vão crescer e se estruturar mais. Então, eles têm, vem ocorrendo aí, tem sido impulsionada essa melhora para eles por meio de políticas de inclusão e valorização desse povo que é importante nessa terra. E seguindo aí depois de valorização, realizadas pelo governo neozelandês, que busca proporcionar uma compensação histórica pelos danos causados durante a colonização. Já é, pelo menos, uma diminuição aí da perda, né? E o último parágrafo, ensinar a história do povo maori é prática atual nas escolas neozelandesas. Além disso, vários elementos da cultura maori, como poesia, música, escultura e tatuagem, ganharam popularidade entre os neozelandeses de origem europeia e pessoas de outros países. Então, além deles estarem valorizando aí a sua cultura, ganhando respeito, ganhando espaço, ganhando espaço, eles também estão fazendo com que as pessoas que são de outras origens, que são imigrantes que vieram para lá, foram para essa terra depois deles, quando eles já habitavam o local, agora é eles que estão aderindo a alguns costumes e alguns hábitos desses povos. Isso é legal, isso é uma forma de direito, isso é uma forma de inclusão, isso é uma forma de respeitar a diversidade. Aliás, por falar em diversidade, a Austrália é conhecida como um lugar onde é bastante, além de ter a sua diversidade, tem respeito por essa diversidade. Agora vamos ver a atividade que fica para a gente resolver, além das atividades da folhinha que tem ido, fica aí para vocês resolverem a atividade da página 375 e da página 376. Na próxima, a gente corrige. Página 375 e página 376. Ok? Então, até a próxima aula, espero que na próxima fique tudo bem, que a gente consiga corrigir todos esses. Bueno, nós vamos ver vocês. Obrigado.